Bom, hoje eu estou aqui com um programa mais do que especial, com essa craque, 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 craque de bola, Giovanna, é Waxman? Como é que se fala? Waxman. Waxman? É. Esse nome é o que? Alemão? O que que é? É polonês. É polonês? Uma voz judeu. Mas é chique você, hein? Giovanna, obrigado por ser... Mas no começo eu não gostava não, porque todo mundo errava o nome. É mesmo, não, eu já comecei errando aqui, pô, não sei, é Waxman, cara, Waxman. Nossa, mas alguém da família polonês aí, da... como é que fala? Ih, não sei, acho que meu tataravô. Bisavô, tá vendo? Bisavô polonês. Olha, obrigado por você ter vindo aqui. Ah, eu agradeço. Com essa clavícula, né? O que foi que aconteceu? Não é, meu Deus do céu. Só de você estar aqui já é um esforço, eu já imagino que você deve estar fazendo. Não, foi bom, porque eu não aguento mais ficar em casa. Porque tem uma rotina corrida, né? Eu fico em casa o dia inteiro, não aguento mais. Olha, você... Eu fico falando com a minha mãe, mãe, vamos no shopping, vamos sair de casa, que eu não aguento mais. Ah, você hoje, você postou lá, você tá fazendo os exercícios, você continua pra poder manter forma, né? Sim, sim. Essa semana eu já pude fazer academia, liberou. Ah, é? O médico liberou. Quanto tempo vai ter que ficar com esse negócio? É, agora, segunda-feira eu volto lá pra poder fazer outro raio-x, pra ele ver. Eu já devo voltar a treinar no campo, se raio-x tiver tudo ok, mas sem contato ainda. Sem poder ir pra jogo. Menina, você... A mãe tá aqui do lado, como é que é o nome da mãe, que eu esqueço? Jaqueline Vaxman. Jaqueline Vaxman e o pai também tá aqui presente. O pai não pode ficar por aqui, porque senão ela não fala... Eu já fico travada. Ela fica travada. Então, ela vai falar pra caramba agora, já que o pai não tá lá. Parece que ela olha fora. Vem cá, me conta o seguinte, você virou... Você é uma atração. É incrível. Primeiro que você tem 13, né? Sim, isso. De 13, você parece que tem 18. Aqui, eu falando com ela, parece que ela tem 18. Mas você virou uma atração. Como é que tá sendo a tua vida, assim, na sua cabeça, de ainda criança, apesar de você parecer um adolescente, de você estar aparecendo o tempo todo na televisão, de você estar sendo chamada pra tudo? Você virou uma, realmente, uma atração. Você é um fenômeno, não é nacional, não. Você é um fenômeno mundial, tá? É um fenômeno mundial porque são raríssimas as ocasiões que a gente vê alguém fazer o que você faz dentro do campo. Como é que tá sendo a tua vida aí? Você sabe descrever isso pra mim? Ah, foi de uma hora pra outra, né? Ano passado, quando eu fiz o gol contra o Vasco, que explodiu. A maioria começou a conhecer, né, que gosta de futebol. Aí aconteceu esse caso agora, mais gente começou a conhecer e foi de uma hora pra outra. Então eu não consigo ter dimensão ainda. Às vezes o pessoal na rua me para. Aí eu fico, pai, o que é que eu faço? Eu não consigo. Teve uma vez no estádio, que tava até com o John Texto, tava no camarote dele, começaram a gritar, Giovanna. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, o que é que eu faço? A cena, a cena. E ela começou a chorar. Mas esse jogo contra o Vasco foi pelo, foi o quê? Foi Carioca, como é que foi? Foi o Carioca do ano passado, sub-12. De 2021. 2021, isso. Aí você fez esse gol, aí começou a viralizar, começou a sair? Aí teve a final depois contra o Flamengo. A gente tava perdendo de 2 a 0. Eu fiz os dois gols, depois a gente empatou e foi pros pênaltis. Aí eu fiz o gol de pênaltis também e a gente acabou perdendo, né? Ele é muito forte, os dois são um grandalhão, é doelo de gigante. Pé de falta ali, a torcida do batafogo. Bala sobra aí de novo pra ela, bala levantada na área, vai subir pra Jantara. Dominou no peito, botou no chão, disparou o tiro. E aqui, golação! Gol! Já tá autorizado, vai ele de pé esquerdo. Bala levantada na área, vamos ver quem sobe, Jantara. Bala aqui, golação! Gol! Que coisa linda, galera! Giovana, 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 Giovana... E a Giovana? Correu pra bola a Giovana e foi o gol do Botafogo! Eu achei que o gol no jogo das estrelas que tinha sido, sabe, o grande bom. Sim, também. Eu tinha esquecido. Vou puxar isso pra gente, o jogo dos artistas. Depois disso que aconteceu também, fiz o gol. Todo mundo começou a falar na televisão, todo mundo começou a seguir no Instagram, né? Foi crescendo bastante também. Mas tá vendo? Falei de brincadeira, não sabia não. Não, eu tinha esquecido, realmente eu esqueci. Criança que sabe jogar bola, que é diferente, né? Que tem uma qualidade diferente. Olha a Giovana na habilidade, tirou do goleiro, faz o teu, Giovana! Gol! Do time amarelo! O quarto gol do time amarelo e o primeiro da Giovana no jogo, que tá jogando muito. Agora eu fiquei feliz demais, porque depois do gol do Gabriel, saiu o gol da Giovana. Coisa linda, Giovana! Camisa número 18, ela que atua na base do Botafogo, joga com meninos ainda. Jogando muito, tava faltando dela. Porque você jogar com os garotos, né, pequenos, é uma coisa. Ali você tava jogando com os artistas do grande. E adulto, adulto. Adulto. Botaram o tulim. Muito ruim de bola ali também, muito maluco, mas tudo bem. Botaram o tulim pra me marcar individual ainda. Foi o Lourinho, né? Sim, sim. Foi ele que roubou a bola de você uma vez, que ele vem correndo e rouba, né? Foi, foi. Foi ele mesmo. O Bruno botou ele pra me marcar individual. Um dia ele ia atrás de mim. Não adiantou nada. Cansou, ele cansou. Cara, eu achei inacreditável. Todo mundo vinha falar pra mim, quem é essa menina, quem é essa menina? Realmente, aquilo dali deu uma... Sim, deu uma bomba. Mas me conta o seguinte, antes desse campeonato carioca, que você começou a jogar com meninos desde... Desde que você começou. Desde nove anos. Nove anos. Quando você joga com os meninos, assim, campeonato de alto rendimento. Tá. Aí você, logo que você começou, quem é que... Você já reparava, os pais, claro, reparava, todo mundo reparava. Mas como é que... Quem que começou a falar assim, pô, você tem que começar a jogar futebol mesmo. Isso já... Antes disso, você jogava sempre com os amigos. Como é que era? Não, foi na educação física do colégio, que os meninos esperavam, as meninas esperavam pra jogar queimada, e os meninos começavam a jogar no futebol. E eu não gostava de esperar, pedir pra jogar. Aí todo mundo, quando meu pai ia me buscar na escola, minha mãe, ficava assim, ah, esse é o pai da Marta, essa é a mãe da Marta. Só que nessa época, o meu pai não tinha tempo de acompanhar, minha mãe trabalhava muito. Então, meu avô que me acompanhava. Só que... Qual era a escola? Onde era a escola? Era lá em Irajá. Irajá, tá. Aí começaram a falar e tudo. Aí teve um jogo meu que meu pai foi assistir, e quando o goleiro quebra a bola, eu tinha seis anos ainda, o goleiro quebra a bola, a bola vem, acostuma a pessoa abaixar, né? Não tá com medo da bola. Eu domino a bola no peito assim, e tiro do goleiro. Bato chapada, a bola faz um golaço. Aí ele começa a falar, aí meu pai e minha mãe entraram em um acordo, né? Que minha mãe trabalha, minha mãe fica trabalhando na escola, e meu pai me acompanha. Entraram em um acordo é ótimo. Entraram em um acordo. Resolveram, sentaram e falaram assim, a gente tem que definir isso daqui. Mas você assistia, como é que você era? Você pequenininha, você gostava de ver futebol, você assistia futebol, você era viciada em futebol? Desde pequena, quando meu pai ia jogar futebol assim, pelada, eu ia sempre com ele. Eu não lembro, né? Ele falou. E a minha primeira palavra foi bola. E mais um, o garoto que tava aqui ainda agora, o Danilo, falou que a primeira palavra foi bola. A minha primeira palavra foi bola. Gente do céu. No meu aniversário do João, a gente tava vendo os vídeos esses dias, todas as fotos com as pessoas, eu tô com bola, todos os vídeos, tô tudo com uma bola na mão. Mas como é que era com as amigas, por exemplo? As meninas que não gostavam, por exemplo. Você gostava de futebol, aí você não tinha com quem falar, você tinha que falar com os meninos, como é que era? Ah, eu sempre tenho umas amizades com os meninos, né? Só que quando eu ia pra minhas primas, elas adoram ficar mexendo no celular. Aí eu, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos correr, vamos brincar com alguma coisa e elas no celular. Aí eu falei pra minha mãe, ah mãe, não quero mais ficar com as minhas primas não. Até que eu fui pro Fluminense, né? E conheci um monte de menina que joga futebol. Então eu fui ficando amiga delas. Ficou o grupo seu olhando, né? Sim, de futebol. Porque imagina, você me olhando pra menina, gente, vai ter Ituano e São Paulo e Correia hoje, na Série B, vão assistir. Menina, você é uma mulher louca. Chegava a esse ponto não, né? Não, a esse ponto não. Champions, né? Você assistia a Champions, né? Ah, Champions, sim. Com o Brasileirão Série A, aí sim. Eu imagino isso, cara. Porque é que nem... A gente tinha problema homem, que às vezes não gostava de futebol. É estranho também, porque a gente chegava todo mundo... Quando é um grupo que todo mundo gosta de futebol, né? E o cara, não, eu não gosto de futebol, entendeu? Meu filho é assim, com 10 anos, não gosta de futebol. Mas você sempre... Mas você e ele te levavam no estádio? Começou a te levar no estádio? Sim, eu sempre fui assistir os jogos. Sempre. E aí, quando que você... Quando que aí você saiu de pra ir pra... Porque você não começou a começar a escolinha, não? Sim, a escolinha da escola. De colégio. Não, aí depois pra ir pra clube. Como é que... Eu fui pra uma escolinha de futebol. Qual? Do Flamengo? Ah, você foi do Flamengo primeiro. A escolinha do Flamengo, isso. Jacarepaguá. De lá, eu fui pro Sojima. E joguei a Copa Zico. Aí foi o... Entrou o Tio Alan e tudo. Foi pelo Sojima na Copa Zico. Caiete a mais! E junto com o Sojima, eu fiquei no Fluminense, que era o feminino. Que era sub-14. Que eu não tinha 10 anos. Só que deu um problema lá e fui pro Botafogo. Aí Botafogo... Então foram três times antes de ir pro Botafogo. Sim. Com que idade você já tinha quando foi pro Botafogo? Quando o Botafogo eu tinha 11. Foi em dezembro de 2020. De 2020. Logo depois da pandemia. Logo depois da pandemia. E aí, já de cara, isso foi assim. Ah, na verdade, eu ia antes pro Botafogo. Só que eu não deu uma pandemia, não teve competição. E eu ia pro masculino do Botafogo mesmo. Só que como teve a pandemia, não teve competição, eu fui pro feminino. E do feminino eu fui pro masculino. Só que eu ia direto pro masculino. Nem ia pro feminino. É porque o feminino só começa com... Com 14 anos. Com 14 anos, né? Então você ainda até hoje não jogou. Eu ainda tinha 11 ainda. Então, mas você até hoje não jogou com menina. Não. Só quando eu fui emprestado lá pro Inter, né? Que teve as competições. Eu joguei a Copa Nike e ali fiquei desenvolvimento. Eram meninas mais velhas. Sim. Subi 17. Subi 17. Eu fui craque da Sinal da Copa Nike. Brincadeira, né? Essa menina tira a onda da minha. Eu tava falando aqui, eu imagino como é que deve ser. A gente tava conversando antes de começar aqui. Falando de eu, como filho do Zico, como é que era. Eu me sentia às vezes um alien porque as pessoas ficavam me olhando. Agora eu fico imaginando você como menina. Eu não sei como é que é esse teu dia a dia. Como é que era no início pra você. Se era estranho você estar jogando com o menino. Se era mais estranho pra você ou mais estranho pra eles. Entendeu? Como é que era isso, assim? Pra você com treinadores. Ela tranquilo? Ah, pra mim sempre foi tranquilo. O único problema mesmo é quando eu tinha que trocar de roupa. pra botar o informe de jogo. Eu tinha que falar com a chama da minha mãe pra gente ir no banheiro, que era banheiro anônimo, né? Pra poder ela ficar segurando a porta pra eu poder trocar de roupa. Esse era o maior problema mesmo. Tem que ter até hoje, né? Você tem que ter um vestiário separado e tal. Eu acho que só é mais tranquilo porque você driba todo mundo, né? Faz roupa caramba e aí rapidinho, rapidinho o negócio você calma, né? Rapidinho ele chega um carro. Ai, meu Deus do céu. E o pessoal do time hoje, você se dá muito bem, né? Sim, sim. Porque o pessoal só faz dancinha, faz não sei o que. Você viu? Eu vi, eu vi no gol que vocês ficaram fazendo, sei lá o que era. Duveu, né? Mas então é legal porque eles te apoiam, né? Sim, bastante. Estão sempre junto com você. Tipo, agora que eu me machuquei, me mandam mensagem todos os dias perguntando quando eu vou voltar. Tem grupo no WhatsApp da galera? Sim, tem grupo no WhatsApp. Ainda mais que agora, semana que vem, é domingo que vem, tem o jogo, o segundo jogo da final, né? Contra o Flamengo, então toda hora eles perguntam. Giovana, quando você voltar, quando você vai voltar? Toda hora eles perguntam. Eu fico pensando o seguinte, como é que é, o mais curioso é que nesse tempo você tá com 13, você tá estudando. Sim. Como é que você faz? Você tá estudando, você treina que horas, você estuda que horas, como é que tá sendo pra você isso aí? Eu acordo de manhã, vou pra escola normal, quando dá meio dia e vinte, meu pai me busca na escola e a gente vai direto pro treino. Aí ele leva comida pra poder comer e eu levo a roupa do treino pra quando chegar lá, eu troco de roupa. E na escola? É muito, é atração já lá também? A galera... Todo mundo ficou olhando. Teve um dia... Tá vendo? Tá sentindo na pele o que eu senti, tá vendo? Sem fazer esses golaços. Teve um dia que um professor, eu tava sentado com as meninas lanchando, um professor veio, você é a Giovana? Aí eu, sim. Aí ele, eu quero te falar um negócio, pra mim ele ia me dar um esporro, alguma coisa, mas eu não tinha feito nada. Aí ele chegou pra mim, você pode me dar um autógrafo e tirar uma foto comigo? Aí eu, claro. Respirei antes, né, porque eu tava nervosa. Aí eu, claro. Mas agora vários professores me perguntam, falam... Teve um dia que o professor, meu, eu nem sabia. Foi essa semana até que eu esse negócio do cara que gritou, né, que ele chegou pra mim na chamada. Quando ele viu o sobrenome, ele falou, é a Giovana que eu tô pensando? É pelo Vaxman que ele viu. Ele falou, é a Giovana que eu tô pensando? Aí o pessoal, é ela mesmo. Aí ele começou a falar comigo, que tem um amigo que é muito botafoguense e tudo. Começou a falar. É muito engraçado isso. A mãe tá aqui, eu quero saber o seguinte, porque você se considera uma filha, como é que fala? Uma filha calminha, uma filha que não dá trabalho. É verdade isso? Ela sempre foi estudiosa ou não? Não, disciplinar. Pelo futebol, dá pra ver que ela é muito disciplinada, que ela... Eu tava até ouvindo uma... Eu não sei se foi o seu pai falando junto com você, que você não... Dentro do campo, você não escuta nada, né? Não, não consigo escutar nada. Então, mas você é uma coisa que você faz exercício na tua cabeça pra você não escutar? Ou você sempre foi natural? Não, é natural. É natural. Às vezes eu até tento escutar o que eles falam depois. Eu tento escutar pra lembrar se eu escutei, mas eu não consigo escutar. Meio que concentração mesmo, nem... É natural. E na escola, você, por exemplo, tem a mesma facilidade, não? Por exemplo, você não, sabe, meio que se concentrar nas coisas que você faz... Eu não consigo me concentrar bastante. É boa aluna, não? Isso aconteceu uma vez comigo que eu não consegui me concentrar. Porque tava acabando o tempo da prova e eu tinha que passar a prova toda, que era toda escrita pra caneta. Eu tinha efeito de lápis. Eu comecei a tremer, mas eu consegui. Foi a única vez. Eu comecei a tremer, que eu era assim... Aí, mas eu consegui fazer tudo certinho. Mas você tá conseguindo... Você não tá te atrapalhando em nada, em estudo, em nada? Não, não. Por enquanto, por conta da clavícula, eu tô indo pra escola, mas tô só escutando. Não consigo escrever nada, porque eu sou destra, mas eu tô indo só pra escutar. Tá, mas não tá te atrapalhando, por exemplo, nos estúdios, não tá atrapalhando nada, a não ser a atenção, né? Que agora você vai começar... Agora não, né? Já tem um tempinho que você tá começando a... Acredito que o jogo das estrelas deve ter dado uma... Uma loucura naquele... Que, aliás, agora vai virar cadeira cativa. Você, o seu ídolo sempre foi o Messi mesmo? Sempre. Eu falo pra minha mãe que quando eu encontrar ele alguma vez, eu acho que eu vou chorar. E a única pessoa... Então, tem até uma mensagem dele pra você aqui agora, que a gente vai mostrar a cara dela. Eu achei que era verdade. Eu achei que era verdade. Eu achei que era verdade. Eu cheguei a pensar nisso. Eu tava tentando fazer, mas não consegui. A cara dela... Desculpa, eu já deu uma água. Botar minha água aqui. Eu pensei nisso agora. Porque eu, de manhã, eu tava pensando assim, de repente eu podia tentar falar com o Messi pra poder falar com ela. Mas você imagina aí... Nossa, eu ia chorar aqui. Eu ia chorar? Eu ia chorar. Eu ia chorar, pô, tá vendo? Eu devia ter planejado isso melhor. Eu devia ter planejado isso melhor. Mas qual era o teu sonho? Você tinha um sonho, ainda tem um sonho de jogar no Barcelona? Como é que é? Jogar fora por causa do Messi? Você tem muito isso mesmo? Eu tenho um sonho de jogar fora do país, mas em especial o Barcelona. Eu sempre falo com a minha mãe, o Barcelona, pra mim, eu acho que é o clube dos sonhos. Não sempre se é por conta do Messi, da época que teve, da época que teve, mas eu tenho um sonho maior hoje de jogar no Barcelona. Mas também jogar fora do país, ser melhor do mundo e ir pra seleção. Só isso, tranquilo. Mas só isso é mole. E a Marta? A Marta é uma referência, né? Sim, acho que pra qualquer atleta feminina... Ou masculino. Masculino, com certeza. Tem um sonho de, pelo menos, encontrar com ela de uma vez e tem ela como inspiração, né? É, mas o Messi, você desde, porque você, é, 13 anos, tá vendo? O Messi ganhou tanto bola de ouro, tanto campeão mundial. O Cristiano Ronaldo, você... É o segundo, bem, segundo lugar. Eu falo pra minha mãe, eu, esse negócio do Messi foi um negócio muito estranho, porque, igual eu falo pra ela, ela pergunta o lugar que eu quero visitar. Eu falo o Japão, ela pergunta por quê. Eu não tenho ideia. E o Messi também é por isso, porque eu gosto dele. Zico, fala Zico, de brincadeira pra ela. Tem estátua lá do Zico, né, no Japão. Eu tenho um sonho de ir pro Japão, não sei por quê. Nova York, pra mim, é a cidade mais, sabe, que eu mais amo no mundo, então não sei o quê. Mas a segunda cidade é Tóquio. Eu morei em Tóquio dois anos e meio, por causa do meu pai, né? Lógico. E depois joguei lá, mas assim, eu amo o Japão. Minha esposa é neto de japonês, meus filhos são hayashi, todo mundo hayashi. Mas assim, o Japão é muito bom. O Japão é muito legal. Você vai amar o Japão. Mas não é importante pra gente ir. É, tem que começar a planejar aí essa viagem. de vocês três, ficar lá um meizinho no Japão. Eu falo isso desde pequeno, desde que eu não tenho cinco anos que eu sonho pro Japão. Mas por quê? Eu não sei por quê. Tem alguma coisa que você viu, não? Eu não sei por quê. Se inspirou, sei lá. Tipo, em Google, eu nunca pesquisei Japão pra ver foto, nada. É um... Foi naturalmente assim, foi aleatório. Pior que se você tivesse nascido há mais tempo, o Japão teve uma época que foi um boom lá do futebol. Depois que meu pai ajudou o profissionalizar tudo. Mas depois, uns dez anos depois, tava assim, uma loucura. Todo brasileiro ia pra lá. Todo mundo ia pra lá. Só que aí agora deu uma... Uma esfriada. Uma esfriada. Mas assim, o Japão é um... É um país incrível mesmo, né? Quer dizer que você tem... Tem um sonho. E o Messi, assim, você não tinha nenhum ídolo aqui do Brasil, assim? Tipo, era o Messi, mas era... Ah, o Zico mesmo. Que meu pai sempre... Só porque você tá aqui. Não, é mesmo. Meu pai sempre me mostrou vídeo de gol de falta dele, dos lances dele. Sempre me mostra. Porque o meu pai, todo mundo fala que meio que parece um... Assim... Sim. Que o Messi parece com ele porque é o baixinho que sai driblando e tal. Você tem essa característica de muitas vezes sair driblando. Ela fica toda feliz que eu falo isso, só porque ela tá falando que parece o Messi. Ela parece... Você é uma versão do Messi feminina. Tá igual, né? Mas aí você, quando treinava isso, você também ficava olhando assim, ele jogando e falava assim, pô, eu queria fazer parecida, uma coisa que você faz. Sim, eu vejo bastante em casa vídeo do Messi, do Zico batendo falta. Você viu que esses anos eu já fiz uns gols de falta bonitos. Eu vi dois, cara. Eu vi dois gols de longe. Eu vi um gol de longe. E aquela aula também que eu fiz com ele, funcionou. Nossa senhora, eu vi um gol de longe que você fez, não sei que jogo que foi. Foi contra... Acho que foi até contra o Serrano mesmo. Foi? Acho que foi. Quanto o meu afilhado, contra o Felipe? Não, ele é mais velho que eu. Ele é um ano mais velho que eu. Mas eu acho que foi contra o Serrano mesmo. Que foi o gol de falta de longe. É tu, Coutinho? Porque meu pai fazia muito gol um pouco mais perto, mas assim... Um dos gols que eu acho mais lindo dele de falta é contra o Avelino na Itália, que é um gol de muito longe. Que ele toca, o cara domina e a bola vai lá no alto e cai lá no ângulo. E esse gol que você fez lembrou-se muito... Tem um estilo também de juninho pernambucano, assim, de longe, de bater, né? De bater no alto, assim, de a bola... Cair de repente, né? É, não, teve um outro que eu vi também, que você botou nesse ângulo aqui. Foi. Foi contra o Macarela, eu acho, se eu não me engano. Você já tá contabilizando os seus gols na carreira, não? Não. Tem que começar a fazer, né? Tem que começar a fazer. Faz igual mesmo. Pega o caderninho, pega o caderninho e começa a botar. O que fazer? Tum, tum. Tum, tum. Só não faz igual o Túlio contando o jogo Beneficente, não? Porque o Túlio, você sabe, né? Que ele tem mais de mil, mas ele conta o jogo Beneficente. Ele fala que tem público, tem morderô, tem não sei o quê, tem televisão, aí ele vai lá e bota, entendeu? Como é que é a tua relação com a torcida do Botafogo agora? Porque, assim, é muito legal, assim, o jeito que eles te abraçaram. Tô sempre falando de você lá, né? Na rede social, em tudo que é lugar. Como é que é isso com você lá, quando você chega? Como é que você encontra a torcida na rua? Como é que é isso? Quando a gente vai entrar no estádio, no estacionamento, a gente tem que passar pelo corredor onde o ônibus passa. Corredor não, a rua, né? Onde o ônibus passa e ficam os torcedores lá. Toda vez que a gente passa, a gente demora umas meia hora pra sair de lá. Porque todo mundo vem no carro, aí uma pessoa vem e começa a falar e chama um monte de gente pra poder vir. Então a gente demora muito pra poder entrar. Mas é legal, assim, é bem legal. E os funcionários lá, porque, assim, você, claro, você ganhou mais exposição. Todo mundo agora sabe quem você é, mas no início você chegava lá. Mas esse tratamento lá dentro do clube sempre foi legal, sempre foi bom. Sempre. É um clube muito... Muito acolhedor. Muito acolhedor. Eu fui com meu pai lá uma vez fazer uma reunião, mas surpreendi. Tinha muito ator do Botafogo tirando foto e tal, legal. Acho bacana isso, né? O pessoal acolhe muito. E você tá, mal ou bem, você tá sendo uma coisa que chama muita atenção do próprio clube. Porque todo mundo tá falando do Botafogo também, porque você apareceu aí agora, né? Fazendo gol um atrás do outro. Você, essa história dessa sua lesão, desses garotos que você resolveu falar, de todo mundo batendo em você, então não sei o quê. Quem que teve essa ideia de chegar e falar, pô, eu vou falar agora porque eu tô cansada. Foi você mesmo, sabe? Tipo, não aguento mais. Quando eu vi o vídeo do jogo, muitos momentos, as mães dos atletas gritando, os pais dos atletas gritando, só que vinha meio com um eco, não dava pra escutar tão nítido como escutou no vídeo. Só que eu assisti o jogo com meu pai, né? Porque a gente vai avaliando os lances e tudo. Aí eu assisti e falei pra ele, pai, escuta isso aqui. Que deveria ser motivo de orgulho e aplausos, tem provocado sentimentos e reações que são o contrário disso. Minha mãe tava até junto na hora. Aí eu falei assim, eu vou postar pra a população ver que isso vem acontecendo muito, vem acontecendo muito agora, né? Pra eles verem que não é uma coisa que pode acontecer com normalidade. E tem que mudar isso. Aí eu postei uma repercussão muito boa. Me deixa jogar. Deixa ela jogar. Deixa ela jogar. Porque tem gente que fica com receio, né? Disso, sabe? De como é que as pessoas vão reagir e tal. A gente nem teve a ideia mesmo de postar pra ter essa repercussão e acabou acontecendo por si, por si só. Sim. Foi um falando pro outro, um postando e aconteceu. Mas você sente que isso tá acontecendo mais agora ou sempre aconteceu? Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Desde quando eu era bem mais nova aconteceu. Mas agora nas categorias maiores vai acontecendo com mais... Mais força. Mais força. Mais força e mais... Os pais vão gritando mais besteiras, né? É. Então agora acontece mais. Porque falam que o garoto já é grande, não tem frescura e tal, não sei o que. Eu me incomodo muito porque categoria de base aqui no Brasil eu acho assim... Não é categoria... Escolinha, gente. Na escolinha. Os pais ficam lá birrando, brigando. E independente do... Porque eu sou menina e disso... Com qualquer atleta hoje da base que joga bem, que faz gol nos outros e dribla, eles pedem pra machucar, pedem pra bater e por isso que não tá mais tendo muitos talentos, né? Porque pedem muito pra poder parar. É. Mas isso assim, no futebol ainda mais brasileiro, sempre foi meio assim. O garoto que é o craque apanha mais. Um exemplo, o Neymar. Ele sempre apoiou desde a base. É. Só que por ele tentar muito, o pessoal pede pra ele bater nele só porque ele tem talento. Gente, o Maradona... O Maradona, eu vi o Maradona jogar em Copa do Mundo. As coisas que ele dominava ele era aqueles que vibrava todo mundo. Sim. Ele saía, era nego batendo, chutando, entendeu? Mas esse é um outro nível. Nós estamos falando de futebol profissional. Você, acho que por ser menina, ainda criou uma coisa mais... Sim. Porque a menina... O homem é mais forte, não tem jeito. É claro que você tá ali jogando, pô, ela tá aqui jogando, ela é igual a gente. Só que isso dá pra ver, dá pra sentir. Você sente, né? Quando o garoto quer fazer aquilo ali meio de propósito porque alguém mandou ou ele quer provar pra você. Não, é porque aqui não vai jogar. Eles mesmos, os atletas mesmo não têm isso. Eu acho que, às vezes, eles deixam se influenciar pelos pais. Porque os pais gritam. Porque a criança dessa idade não tem maldade ainda pra poder machucar os outros. E isso que ele escuta, né? Dos treinadores e dos pais. São quantos anos que eles têm? Treze. É, a mesma idade que você... Sim, a mesma idade. Que já treze hoje, né? Já são bastante maturadas. Mas você acha que vem de treinador também? Não é mais... Eu já escutei um jogo. O treinador gritando pra me matar. Matar? Matar. Gritar. Ele gritou. É coisa de maluco isso. Eu não sei como é que você não se machucou mais sério antes, né? Antes disso. Teve um jogo que eu vou na linha de fundo, dou o passo pra trás, sem bola, o menino vem no meu tornozinho ali, tum, eu caio por cima do meu pé. Sorte que não foi torção mesmo, foi só na hora ali. Só que chegou em casa, eu botei gelo, eu fiquei uns três dias tendo que botar gelo, tomando remédio, porque tava muito inchado o meu pé. Isso acontece direto. Nos jogos, eu tô... Eu tô... Sem desacanagem, até hoje... Não, imagina. Num jogo que meu tornozinho tá inchado ainda, tem um edema na minha perna ainda. De um jogo que foi da quinta rodada do campeonato, a gente tá na final já. Fica imaginando, mãe e pai, como é que devem ficar. Ah, você então, que não gosta de futebol, né? De ficar lá fora vendo... É, o pior que ela gosta de assistir. Ela só não entende, mas ela gosta. Deixa eu te perguntar, que eu vou estar no assunto rapidinho. Essa hashtag do deixa ela jogar, quem criou isso foi o Botafogo? Que eles postaram uma nota falando, me apoiando e botaram, deixa ela jogar e ficou. E você recebeu, tipo, ligação de jogadoras e jogadoras, essas coisas, ou de jogadores também? Recebi. Como é que foi? Recebi mensagem do Daniel Alves, manda mensagem pra mim. Quem é isso? A Andressa Alves, da Seleção Feminina, a Ludmilla, Debinha, Luana da Seleção, todas elas me mandaram mensagem. Caramba, que maneiro isso, né? Deve ser muito louco, a família deve ficar, deve ser uma loucura. Daqui a pouco você tá trabalhando em televisão, mas tem que ver como é que você vai estar... Daqui a pouco tá sendo chamada pra comentar jogo, pra fazer programas de televisão. Tá se preparando pra isso aos pouquinhos, não? Tô, eu vou conversando com a minha mãe às vezes, porque antes pra fazer, assim, entrevista... Aqui não é uma entrevista, né? Aqui é um papo. Mas pra fazer entrevista, eu não conseguia. Eu tragava, não falava nada. Nada, nada. Aí a gente foi conversando em casa, treinando. Aí agora eu já consegui ficar mais tranquilo. Você já aguenta o Alain. Aguentar o Alain, você já tá... O Alain se machuca mais que você sem jogar. Você sabe que ele é de vidro, né? O Alain não tá aqui. Tá aqui, já chegou aí, não? Alain não chegou, não, né? Alain não chegou também. Ainda tá atrasado. Tava com o pai machucado há pouco tempo. Não, né? Como é que é essa relação de vocês, assim, com o pessoal da NFD? Eles dão todo o apoio pra vocês, estão sempre juntos, sempre falando de vocês. Isso é legal, né? É bom ter esse apoio, né? Ah, desde a Copazico, quando eles pegaram meu pai pra poder conversar, minha pai e minha mãe pra poderem conversar com eles, eles sempre me apoiaram bastante. Todos os lugares que a gente vai, eles vão junto, sempre dão bastante apoio. E acabou virando também uma relação muito de amizade. Às vezes a gente sai pra jantar como amigos mesmo. Vai até a Clá, a esposa do Tio Alain. O adversário dela daqui a pouco. É amanhã. A gente sai como os amigos mesmo. É muito legal. Não sai como uma empresa, como um empresário. É mesmo uma amizade. Eu tô perguntando isso porque, assim, hoje em dia, você viu, esse negócio do duva de pedreira. A gente lida com tanta gente ruim. E eu fiquei tão feliz em saber que... Porque o Alain é meu amigo de infância, né? A gente conhece desde pequeno, tem uma relação familiar, assim, os pais dele, como se fossem meus pais, meus segundos pais também. E saber que você, uma joia que hoje é considerada uma joia, que todo mundo tá de olho. E você tá com essas pessoas do seu lado... Você confia bastante. É muito bom. É bom saber que você tá em boas mãos, entendeu? Em ótimas mãos. E o nosso amigo John Textor, hein? Tá de olho em você? Tá falando? E é seu fã, é seu fã, né? Ele fala, né? É, a gente já teve uns três fapos com ele, de café da manhã, pra se conhecer melhor. Ele é um cara muito bacana, muito legal. É, me acolheu bastante também. Sempre me manda mensagem. Quando ele fez chope com o Leão, agora ele me mandou mensagem pedindo pra eu ver a coletiva dele. É mesmo? Sim, muito bacana. Caramba, que legal, né? Tomara que realmente ele, o Botafogo... Sim, consiga levantar, né? Consiga levantar, porque eu vou te falar, ano passado eu tava brabo lá, a Série B e tudo. Eu tenho muitos amigos, meu sócio é botafoguense, tá sempre lá, louco. Você tava no jogo da final. Hã? Tava no jogo da final. Quem ele é? Você. Ah, eu tava, tava. No ano passado, no último jogo. Tava, mas eu tava por outros motivos, né? Assim, eu tava lá. Inclusive, vou contar essa história, porque o Guarani tava lá tentando um milagre, né? É. Aí eu tava lá no camarote lá, quietinho. E as torcidas do Botafogo lotadas. Lotado, mas vocês não queriam mais nada, vocês eram campeões. É, já era campeão, então... Aí tô eu lá no camarote, torcendo pro Guarani. Aí, pô, daqui a pouco chega o Alain com a Giovana pra me apresentar, a família toda. Então, vocês entraram, deu dois minutos, gol do Guarani. Eu falei, aí vocês, não, vamos embora. Não, eu falei, não, fica aí, pelo amor de Deus, cara. Vocês saíram. Dois a um. Dois a um, depois empatou, né? Depois conseguiu empatar. Mas foi legal ver aquela festa aí. O gol de empate eu nem vi. Eu tava indo pro outro lado pra poder... Foi um gol de cabeça. ...ver o negócio do troféu. Que eu também entrei no campo depois do jogo pra poder tirar foto com o troféu e tudo. Então, eu não vi o gol. A gente só escutou o barulho do pessoal gritando. Essas celebridades, assim, o pessoal nem vê porque tão lá, tá ocupada de fazer. Mas foi muito legal pra gente que gosta de futebol ver esse renascimento. Tomara que... Tomara que ele consiga mesmo botar o batalhão. Sim, levantar o batalhão. Eu acho que é importante... O próprio Flamengo que tá ganhando todo mundo, é importante que os rivais fiquem, sabe? Sejam fortes. Porque tem que ter competição. Pode ser o rival do Flamengo ser Palmeiras e Atlético Mineiro. Não tem como, né? Não pode ser só esses dois, né? Não era. Tinha que ser Flamengo. Era pra ser o contrato todo. Todos os times. Não, mas aqui no Rio, né? Ah, sei. Eu já perguntei que você falou que o teu sonho, Barcelona, envolve Barcelona. Mas tem algum sonho seu, assim, que você diga, além do Barcelona, é seleção brasileira, você falou que quer ser a melhor do mundo, quer ser artilheira também... E jogar lá fora. Jogar lá fora. Fazer carreira lá fora. Sim. Como é que você vê futebol feminino? Você acha que o futebol feminino tá crescendo, tá ganhando respeito? Você assiste muito? Você assiste futebol feminino muito? Você é brasileira, essas coisas? Ah, assisto. Jogar na seleção eu assisto. Só que aqui no Brasil, né? Começou a crescer de pouco em pouco, tá crescendo, né? Só que a nível de comparação lá fora, não tem como comparar. Tá crescendo bastante, só que lá fora é uma coisa surreal. Que conseguiram... Estão conseguindo igualdade com os homens. Então, lá fora, eu acho que é o melhor caminho. Nos Estados Unidos, então, é uma coisa de louro. Nos Estados Unidos, é muito futebol lá, é mais forte que o dos homens. Que o masculino. É, a seleção vai pra tudo que ganha e tudo. Conseguiram agora, né? A igualdade dos salários, das premiações com os homens. É, era bom. Acho que tinha que ter um campeonato forte aqui, né? Feminino, ter mais apoio. O pessoal fala, fala, fala. Tá crescendo bastante, mas tinha que crescer mais. É. Os times tinham que criar as bases. Só que o problema dos times não criarem as bases é que não tem competição. Ah, vai criar pras meninas ficarem treinando? É. Então, não tem... Já tá difícil, né? Mas, ah, mas é importante. Tomara que você... Primeiro, eu quero te parabenizar por tudo que você tá fazendo. Porque parabenizar a família, os pais que fazem... Fizeram até uma ótima criação. E você tá colhendo o que você plantou, o que eles plantaram. Então, eu tô muito feliz. Eu acho que tomara que o que você tá fazendo inspire mais meninas, né? E há mais gente a querer realizar um sonho desse. A saber que tem talento e que pode. Porque você chegar lá no meio desses meninos todos, no meio de adultos, que a gente falou do jogo dos artistas, você chegar lá e mostrar que você consegue, nossa, eu acho que isso aí faz com que muita... Muita menina tá te olhando, você não tenha certeza. Tem muita menina olhando e fala assim, eu quero ser igual a... Agora, você quer ser igual o Messi? Eu quero ser igual a Giovana, entendeu? Eu vi, chegou pra mim no Instagram, um menininho. Deve ter uns 5 anos, eu acho que ele tinha 5 anos. O pai dele botou, é Botafogo, ele se botou uma vez ele pra assistir um vídeo. E ele assistindo o vídeo, aí o pai pergunta, quem você tá assistindo ali? É a Giovana. Aí o pai, você gosta dele? Sim, gosto muito. Aí depois vem no direct, mandou um áudio falando, gostava muito. Muito bacana. Eu falei até com a minha mãe, eu, mãe, vamos seguir o menino de volta, muito fofinho. Eu tô te falando, você tá inspirando, você já virou ídolo de um monte de gente agora, de um monte de criança no mundo inteiro. Muita gente manda mensagem falando que me ama, eu acho um negócio muito surreal, que a pessoa quase nunca me viu. Giovana, eu te amo, eu fico assim, ô mãe, a pessoa nem me viu. Não é, mas é a idolatria, é isso, né? É quanta gente sabe como é que é. Você tá vendo como você ama o Messi? É assim, né? É, é. Imagina que essa menina vai encontrar com o Messi, gente, talvez de uma hora. Teve uma vez na Copa América, a Argentina jogou aqui no Engenhão, no Newton Santos. Foi. O cara do Botafogo falou com o da CBF pra tentar, mas ele falou muito em cima da hora, senão ele ia conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir, quero ver esse vídeo. Eu vou chorar a ver. Vem cá, me fala uma coisa, o que você gosta de, o teu hobby, assim, além de, você quer falar de futebol, mas assim, você deve gostar, você gosta de série, gosta de filme, gosta de música, o que você gosta de fazer quando você não tá vendo futebol ou não fala de futebol? Ah, eu gosto bastante de ficar com as minhas primas, que antes ficavam no celular, agora mudaram, agora brincam. Fico muito com as minhas amigas, mas agora elas estão jogando em outros clubes, então não ficam mais aqui no Rio. Eu gosto bastante de ir pra praia, pra jogar altinha. Futebol de novo. Eu gosto bastante pra piscina e pro cinema. Cinema, acho que é uma coisa que a gente quase não vai mais. Eu adoro pro cinema. Tem que começar agora. Vai estar dando autógrafo, tirando foto no cinema agora. Vai estar assim, né? Ficar com as minhas primas, eu gosto bastante, que minha mãe fala que eu sou viciada, é ficar no TikTok. Hoje em dia, né? É difícil, né? Hoje em dia, mas quando a gente fica junto, a gente brinca, né? Você é festeira, não? Não, não gosto. Não gosta de festa? O pessoal da minha escola fica me chamando pra um monte de festa e tudo, eu falo, ah, não gosto, vamos marcar de ir pra uma praia, pra alguma coisa de manhã. De noite, eu não gosto. Nossa, essa é atleta mesmo, essa daí... Elas falam, Giovana, você não faz nada. Você nem fica preocupado com você. Giovana, vai embora nove horas, é cedo. Ah, mas eu não gosto de ir de noite. Olha só, você fala do Messi, mas o Cristiano Ronaldo é assim, sabia? É o tipo, você é uma mistura aí dos dois, porque ele é disciplinado demais. Mas nunca... Dizem que ele dorme oito horas da noite, entendeu? Acorda... Muito disciplinado. Come tudo direitinho. Você pode ver pelo corpo dele, né? É. Ele é uma máquina. É, ele é um robozinho, né? É o tipo robozinho, né? Ninguém chega a lugar nenhum à toa e é por isso que eles estão aí. Menina, obrigado demais por você ter vindo aqui. Já acabou? Já acabou. Você quer falar de mais coisa aqui, a gente fala. Rapidinho, pra mim ia demorar mais. Nós já estamos aqui. Eu estava em casa assim, pô mãe, como é que vai ser isso? É, como é que eu vou falar uma hora? Nossa, mas olha só, é que você fala rápido. Você fala rápido. Fala do que você gosta de falar, além de futebol. Você só gosta de falar de futebol. É. Tá vendo? Você só gosta de falar de futebol. Você é torcedora do Barcelona. O que você mais gosta de ver? Champions League? Champions. Você só joga a Copa do Mundo feminino, você só joga a Copa do Mundo. Claro. Você queria jogar uma Copa do Mundo com homens? Eu acho que seria uma coisa que nunca ia acontecer, né? Nunca ia acontecer com... Você acha que um dia pode acontecer? Se eu conseguisse jogar, eu acho que outro dia, eu acho que nunca mais ia acontecer com qualquer outra mulher jogando com os homens. Eu não sei. Mas eu acho muito difícil, porque... Eu acho que se a Marta jogasse um campeonato brasileiro aqui, ela ia deitar e rolar. Ah, com certeza. Eu acho isso. Eu acho isso. Eu vou te falar. O futebol mudou muito. Muita gente indo pra fora muito rápido. É por isso. Fala o que mais gosta que você vai falar. Agora você vai ficar aqui uma hora falando, uma hora e meia. Eu quero jogar de novo o Jogo das Estrelas. Mas no time do Bruno agora. Porque ele monta a panela. O Bruno é panela da panela. Ele monta a panela. O Bruno é paneleiro mesmo. Todo mundo quer jogar no time dele. Eu acho uma vergonha. Eu já falei pra ele. Como é que você faz um time que joga 8x1, 7x1? Não pode. Não pode, mas aí... Mas até que ele foi disputado. Não foi tanto... Acho que foi 13x9, 8x8, alguma coisa assim. Foi até que bastante disputado. Mas depois daquele gol que você fez, você pode ter certeza que agora já vai estar contratado. Ele é espertinho. Quando ele vê alguém jogando muito bem, ele vai e pega pro time dele. Tá vendo? Não, já tá convidado. Já tá convocado. Já tá certo. Você já tá lá dentro. Já tá certo, então. Obrigado, tá? Obrigada a você. Um sucesso pra você sempre. Vou estar te acompanhando direto. Espero que você realize seus sonhos todos, principalmente o do Barcelona, do Messi, que você vai conseguir. E eu ainda quero estar lá vendo você jogando, disputando o prêmio do melhor do mundo, na premiação. Você me convida, tá? Não esquece. E eu quero também um convite seu pra ir ver um jogo do Boston. Que isso? Junto contigo. Agora você já é minha amiga. Eu já vi um jogo lá contigo. Ela virou Boston agora. Parece que ela torceu contigo aqui, ó. A gente tem que... Já com a mão na cabeça. Já com a mão na cabeça. A gente tem que pensar o seguinte, que todo mundo quer ganhar, mas pra gente poder ganhar e ser campeão, você tem que perder. Você tem que passar pelos... Tem. Com certeza. Por isso daí, entendeu? Toma a mão na cabeça lá. Você vai ver que na próxima... Aí ano que vem... Esse ano... Você vai ver que na hora que a gente for campeão, aí eu vou estar lá, você vai lembrar, né? Ele estava lá sofrendo. Vai estar comemorando. É. Ó, eu vou te cobrar, hein? Que você vai comigo no jogo do Boston. Então tá bom. Você já é Celtics agora, né? É, virei. Virei agora. Não sei. Não sei. Vou tirar uma foto dela com a camisa e tudo agora.